O Felipe depositou 25 dólares aqui, tá vendo? Ele conseguiu fazer... Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via PicPay. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. O Felipe fez um profite legal junto com seu amigo, Square. O Squiff saiu com uma M9 Gamadopla da Saulo Mini. E ao mesmo tempo, o Felipe teve uma forra também aqui no CSGO.net, simultaneamente. Os dois estavam em Discord junto. O Felipe depositou 25 dólares aqui, tá vendo? Usando o cupom Profit. E teve um depósito antes também de 91 dólares. E com esse segundo depósito de 25 dólares, virou 32 dólares. Ele conseguiu fazer... Nossa, tem mais coisa. Nossa, você forrou mais ainda, irmão. Ele conseguiu fazer uma Butterfly Scorched na caixa Bitcoin. 0,72 centavos a caixa Bitcoin estava custando. Proveble 99997. Em questão, ele ganhou uma M4A1S Blue Fosfor. Trocou pela Butterfly Scorched. E agora a Butterfly Scorched não está disponível. Ele pediu para a gente escolher qual a melhor skin para ele pegar. Óbvio, vou perguntar para ele qual que ele prefere. E ele também ganhou uma Alpia Zimov na caixa Azimov Mini com Provéble 9998. Ele ganhou a melhor skin da caixa. Saiu com a Alpia Zimov também. Um Profit de quase 800 dólares. O cara ganhou M4 Blue Fosfor na caixa de 0,70 centavos. E teve mais um aqui que ele pegou também. Esse agente aqui, ó. Sir Blood Professionals. 30 dólares. E nesse mês de setembro estou fazendo história. O maior sorteio de skins já realizado por um youtuber no mundo. Terão 140 mil reais em skins fade para vários vencedores diferentes. Entre elas, Alp Fade, Butterfly, Karambit 99% Fade, M9 Baioneta, Talon, Nômade e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Mano, vi aqui que a temática do seu inventário é mais puxado para o vermelho, né? O que você acha da gente trocar essa Butterfly aqui pela Talon Slauter ou Baioneta Slauter? Isso, Saulo. Talon. Legal, Talon é good, mano. Bela escolha, bela escolha. Vamos pegar essa Alpia Zimov e Patu também, né? Caralho, o segundo depósito dele de 25 dólares, my friend, virou 800. E vamos depositar aqui para ele pelo conteúdo, 200 dólares. Usando o cupom PROFIT vai para 260. Vamos tentar ganhar mais coisa para ele ainda. Saulo, o Malu Slauter é top, né? Hum... Aí chegou a Talon dele aqui já. Veio testado em campo. Vale 4.500 reais e veio com a frase do chinês para ele. Um jovem de 22 anos cheio de arrependimentos. Você tem 22 anos, ô Felipe? Que nem sad boy, velho. Tá lá, né? Chegou a Alpia Zimov também aqui. Olha que good, mais ou menos. 4K e 500, mais 700. Já foi mais de 5 mil reais. Mais de 5 mil reais com depósito de 25 dólares. Agora para ele sair mais na good ainda, é só se ganhar essa Handwraps Slauter, hein? Eu ainda vou tentar 10 vezes a Bitcoin aqui só para agradecer pela Talon, né? Agradecer pela Talon linda. É. É, 22. Vamos pegar essas skins para ele aqui. Pegar porra, vamos fazer um contrato. Nossa. Ah, você não tem agente de CT, né? Agora tem. Vamos tentar essa Handwraps Slauter para ele, então? Vai nos tirinhos de 0,5% o Solão. Assim, 3 do olhinho. Puta merda, achei que ia apagar, velho. 41, 48... 95! Ah! 1, 2, 3. 83, 70 e 87. 1, 2, 3. Se não veio nenhum provébile bom, eu vou dar o tiro de 100 dólares. Ai, acesso negado. Porra, e agora? O que que nós faz? Mano. Seria pago. Deixa eu ver qual que tinha acesso negado. 83 de novo. Caralho, tá vindo muito 80. Ah! Nossa, só beitada de parar o coração, velho. 9, 5! 95 de novo. Os provébile tá bom, só que a gente precisa de um mega provébile bom. Força a luva, nós não queremos mais nada. Só a luva. 80. Pior que se eu tivesse dado o tiro, eu teria pego. Pô, quantas vezes que se eu tivesse dado o tiro, eu teria pego, velho. Mas não dá pra saber a hora do tiro, né? Eu acho que não veio nem um 97. Sete tentativas pra pegar o 97. Mano. Ou vai ou racha? Muito rápido. Muito rápido. Qual o provébile? 58F total. Chorovski pra ele. Chorovski. 150 DOL pra ele aqui. O provite dele, ele fez com excelência. 25 Dólares virou 5 mil reais. Eu tentei aqui, não conseguia. Aí, guys. 10 caixas covert aqui de uma vez só. Vai ficar legal. Aí, ganhamos pra ele aí 117 Dólares. Mas, cadê a espiritão? Toma. Caralho. Conta da M4, né? Conta da M4. 141 Dólares e 50 centavos. Considerando que foi o valor do Chorinho. Super válido, né? Sendo que ele já tinha forrado o universo ali com o depósito dele de 25 dólares, né? Ele saiu com todas as M4 do CS. Mano, foi literalmente uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete M4. Aqui dá pra trocar por uma Glock, pelo menos. Aqui vai dar pra trocar por uma... Pegar pra ele agente de CT do FBI. Vamos ver com quanto que ele saiu com o depósito que ele fez de 25 dólares? Foi a partir desse agente. 205 reais, 4.479, 714, 54, 157, 37, 86, 55, 104, 75, 121. Tá faltando chegar o agente do FBI e a M4 Amperor. 20 dólares. Coloca aqui mais uns 150 reais aí. 22 dólares, um pouco menos, uns 140 reais. 6.320 mil dólares. Ele depositou 25 dólares. Agora, eu depositei pra ele 350 dólares e conseguimos sair com uns 150, 160 dólares. Foi bom ou não foi? Fiz a questão, foi bom ou não foi? Caixa Bitcoin, 70 centavos. Pagou uma talon slaughter de 4.500 reais. Olha lá, velho, CSGO.net, cupom Profit. Infelizmente, tentei a luvinha, perdi o timing do tiro. Na hora que eu dei o tiro, não veio. Ah, mas depois eu coloquei um chorinho de 150 dólares e conseguimos sair bem próximo dos 150 dólares, pelo menos, com um monte de M4 aqui pra ele. Ah lá, parabéns, meu querido. No final das contas, ele saiu com 6.320 reais. Que dia abençoado, hein, Filipão? Parabéns. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.